Presidente Prudente, um incêndio de grandes proporções foi registrado agora há pouco em Presidente Prudente. A fumaça encobriu as pistas de duas rodovias por lá. A Lília Simini conversa com a gente agora e vai trazer informações ao vivo. Ô Lília, boa tarde. Boa tarde Fabiano, boa tarde a todos que nos acompanham. Esse incêndio atingiu um depósito de materiais recicláveis próximo ao Distrito Industrial aqui de Presidente Prudente. Esse incêndio iniciou aí por volta de meio de 15, o trânsito ficou um pouco lento, estiveram no local o Corpo de Bombeiros e até agora há pouco tinha seis viaturas do Corpo de Bombeiros. A equipe de apoio também foi acionada, o Águia, caminhões, pipas de usinas, concessionárias, cart e eixos e empresas privadas que compõem o plano de auxílio mútuo de emergência. E essa fumaça encobriu alguns trechos da rodovia Cixia-Tobreã e a Raposo Tavares. A Cátio também esteve no local ajudando monitorar a rodovia. O acesso de alça, ligação à rodovia Cixia-Tobreã no sentido oeste aqui de Presidente Prudente e Epitácio precisou ser interditada por volta das 1h45. O local segue monitorado por viaturas de inspeção de tráfego, assim como o caminhão-pipa da concessionária, bombeiros e o policiamento rodoviário que estavam até agora há pouco lá no local. Então é importante os motoristas tomarem cuidado ao passar pela rodovia e manter uma distância segura dos veículos que estão à frente e também manter aí uma velocidade reduzida. Tem que tomar muito cuidado, tem que tomar muito cuidado, porque olha só como a fumaça é escura, espessa e tira completamente a visibilidade do motorista. O motorista que entra numa fumaça dessa aí, ele perde até a noção e referência da pista, não só de um carro que esteja em uma velocidade menor ou parada, ele perde a referência da pista, não dá para enxergar nada. É como se o cara simplesmente tivesse apagado a luz ali, do nada, ficasse no escuro total. Ali os veículos pararam, trabalho ali da concessionária também, de equipes do corpo de bombeiros, para evitar um acidente e controlar o fogo. É uma época complicada do ano, são muitos incêndios, vegetação muito seca, tem a imprudência das pessoas, que acabam às vezes jogando uma bituca de cigarro pela janela. Essa bituca provoca um acidente, tem gente que vai lá de propósito, de maneira intencional e provoca uma queimada. Triste, mas é a realidade. Então, toda cautela é necessária, Lilia. Exatamente, Fabiano. Essa fumaça preta aí cobriu alguns trechos dessas duas rodovias. Então, é importante também a população ficar atenta a qualquer tipo de atitude que possa provocar um incêndio, né, Fabiano? Porque não prejudica só o meio ambiente, mas prejudica a gente também, é pior aí a respiração. É muito difícil de respirar com toda essa fumaça, difícil também para os motoristas passarem aí por esses locais. Então, é importante a população ficar atenta e evitar qualquer tipo de ação que possa provocar algum incêndio. E se acaso ver algum tipo de foco de incêndio, é importante acionar o corpo de bombeiros para conter, para que esses fogos sejam contidos antes que esse fogo se espalhe e se torne uma situação como essa, que aconteceu hoje, por volta do meio-dia, aqui em Presidente Prudente, que essa rodovia precisou ser interditada por conta de toda essa fumaça preta aí que encobriu essas duas rodovias, Fabiano. Valeu, Lilia. Obrigado, viu, pelas informações. Bom trabalho para você. E agora há 4 horas e...